Então bora lá fazer um teste aqui, deixa eu pegar um pouco de água aqui na mão e jogar aqui na viseira Ela pode ver que ela não fica nada parada aqui rapaziada, tá vendo? Tá vendo aqui na parte da viseira minha fica essas gotinhas aqui e nessa parte que eu colei não fica nada Tá vendo? Pelo jeito funciona hein Agora não precisa ficar toda hora, quando tiver chovendo não precisa ficar toda hora passando a mão assim pra limpar E como eu falei pra vocês ela também é, não vai abafar essa parte aqui, tá ligado? Vou conseguir ver de boa, isso é louco, bom hein? Eu vou conseguir ver de boa, isso é louco, bom hein?